Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Será que o Vitória pode ganhar do Fluminense? O Fluminense que tem um time já velho, Ganso com 37, Felipe Melo 42, Marcelo 37, mas o Ganso falou assim, vai ser um jogo difícil. Nós vamos jogar contra um time que está fora, mas vai ser um jogo difícil. Então o Ganso acha que o Fluminense é favorito, mas vai ser um jogo difícil. E hoje teve uns resultados bons para o Vitória. O Corinthians empatou e parou com 9 pontos. O Atlético de Goiás empatou com o Grêmio e parou nos 10 pontos. O Grêmio parou também nos 7 pontos. O Vitória empatando com o Fluminense sai da zona de rebaixamento, mas se vencer melhor. Claro que dá para vencer, mas a questão é que tem que aproveitar a chance quando tiver. Mas o Fluminense não é porque é lanterna que vai ser um jogo fácil. O Vitória vai ter que jogar muita bola. Então é isso galera, deixa o like, se inscreva, tamo junto. Fui, até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau. Aqui é Vitória. Espero que tenha gostado do vídeo. Fui, fica na paz. Tchau, tchau.